Quem passou pela Praça de Alimentação do Centro de Apoio ao Romeiro neste final de semana teve a oportunidade de almoçar ou de ir fazer um lanche um pouco mais animado. A gente vem pra agradecer durante o ano que passa, né? E daí a gente chega, faz a devoção da gente, né? Passa nos pés dela, agradece, tem tudo. Daí a gente vem pra... Por quê, ó? Nós ouvimos de longe, viemos aqui pra prestigiar o show dele. É que pra aproveitar o grande fluxo de Romeiros que passam na Casa da Mãe no mês de janeiro, a coordenação de eventos do espaço preparou uma programação de shows para os devotos. No mês de janeiro a gente sabe que o destino oficial das férias dos devotos é o Santuário Nacional. E a gente sabe que o devoto passa aqui pelo Centro de Apoio ao Romeiro. Então a gente trazer esse entretenimento pras férias, né? Com música sertaneja, né? Pra ainda mais acolher, né? Melhor acolher o devoto que passa aqui pela Casa da Mãe. Essa família veio de Ponta Grossa no interior do Paraná. E ficou bem contente com a surpresa que tiveram quando pararam na Praça de Alimentação. Olha aí a animação deles cantando junto cada música. Sempre é bom a gente vir até a Parecida. A Parecida traz... Ela traz, assim, uma... Revigora a alma da pessoa, revigora o ser humano. Quem colocou os visitantes pra cantar e dançar foi o Jorge Dimas. E ele garante que esse tipo de apresentação, tão perto do público e de forma tão interativa, vale mais do que muito show na noite. A gente vai vendo que a galera gosta de escutar, eles vão pedindo, a gente vai fazendo ali na hora. No improviso, se não souber, a gente faz outra e vai levando, assim, entendeu? A programação de férias, né? Que a gente vê que a galera é mais família, gosta dos modão, gosta das músicas mais raiz. Então fica mais fácil pra gente estar atendendo os pedidos deles, né? Eu escuto muito rádio. Música sertaneja, adoro. Esse repertório foi todo pensado levando em conta um dos estilos musicais preferidos do Romeiro que vem até o Santuário Nacional. A música sertaneja. E essa programação já tá rolando desde o dia 3 de janeiro, mas segue fazendo parte aqui do Centro de Apoio ao Romeiro até o final desse mês. Toda sexta e sábado a gente tem música ao vivo até o final de janeiro. Na próxima sexta-feira a gente tem o sertanejo André Moraes, aqui na Praça de Alimentação, a partir das 5 da tarde. No sábado a gente tem Márcio Torres e Amigos. Na outra sexta-feira tem Leandro Henrique também com música sertaneja. Então tem uma programação até o final do mês aí pra todos que quiserem visitar o Centro de Apoio e saber que tudo é gratuito, né? As apresentações são gratuitas.